O Lozmat acho que apresentou duas soluções, logística e também de engenharia. Porque muitas das nossas unidades, você acaba abrindo uma unidade, essa unidade vai crescendo, o número de agrônomos, etc. E você ficava com um problema de ocupação espacial. Você tinha muita horizontalidade, aí você tinha um escritório, você tinha que desmanchar esse escritório. E foi assim que surgiu o primeiro engenheiro Beltrão, quando nós fizemos até dentro dessa linha. Poxa, por que nós temos a loja, toda ela horizontalizada, em prateleiras? E aí nós partimos para o primeiro Lozmat, que facilitou muito. Aí entrou o logístico, auxiliando até numa dificuldade de engenharia, para a gente solucionar isso, colocando ele verticalizado, facilitando o que o instrumento oferece. Bem, nós conhecemos a Schaefer através de uma recomendação de uma consultoria. E hoje nós temos dentro da empresa mais do que uma solução da Schaefer. Nós temos em Dourados uma planta grande, trabalhando com os carros satélites, o Lozmat, enfim, várias soluções em conjunto. Ela se mostra uma grande empresa na busca dessas soluções logísticas, principalmente essas logísticas internas, que você sofre nos processos. Então ela veio auxiliar bastante a gente. Você dá um dinamismo grande no processo. Questão ergonômica, a gente observa que a pessoa pega tudo na mesma altura. Questão de controle de inventário, você tem os slots corretos para cada peça. Ele te dá a orientação aonde colocar essa peça quando você está abastecendo. Ele te dá a orientação de como retirar essa peça, qual slot você pegar quando você está entregando. Então ele te dá uma facilidade muito grande. A Schaefer foi grande parceira nossa e sempre de portas abertas, porque toda vez que você vai mexer nesses processos, dificilmente vão sair conforme planejado. Então há sempre uma correção de curso, seja pelo lado da Coma ou pelo lado da Schaefer. E sempre que a gente precisou dessas correções, a gente teve as portas abertas para você estar fazendo essas adequações necessárias. Então realmente não é aquela tecnologia posta aqui, está aí, é isso, de forma totalmente engessada. Não foi assim e nem deve ser assim. Então isso facilita muito quando a gente entra num processo grande, de uma mudança gigante. E todas as vezes que nós tivemos alguns problemas, a Schaefer sempre aí em conjunto com a gente, buscando solucionar. Isso é de extrema importância. Fundamos a Coma em 28 de novembro de 1970, com 79 agricultores. Hoje, com 53 para 54 anos, a Coamo é uma grande empresa, é a maior empresa do Paraná, segundo a revista Exame, de maneira que a gente desenvolveu aí muito. Nós fundamos a Coamo para trigo, nos primeiros plantios, né, que a gente estava orientando o produtor. E depois veio a soja mais tarde. E não parou mais de crescer. Então a Coamo foi criada aí para fazer em 15 municípios, depois foi ampliada, e hoje nós temos a área de ação da Coamo a nível de Brasil. Nós atuamos no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. E aí E aí E aí O que é isso?